Sou trolha, sou trolha, sou, sou trolha, e com muito gosto, com muito gosto, pronto, mas é muito nuia, é muito grande, não se passa nada, não se passa nada, ponho-me para as 8 menos o quarto, os trolhas pegam as 8, pronto, venho a trabalhar, trolho tudo, trolho tudo, massa, para tudo que está lá, trolho, trolho, trolho tudo, para o resto, às 10 horas, vou comer uma merenda, às 10 porque vou comer uma merenda, ao meio-dia, vou a caça, vou ensinar a minha mulher e venho trolhar outra vez, trolho tudo, massa, é uma monotonia, muito, 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 pronto, de vez, pronto, passa um avião, passa um avião, e eu, oh joia, anda aqui a Urimos, do resto, muita monotonia, muita, 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 mas sou trolha, sou trolha, feliz, 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 põe-me para as 8, saio às 7 e meia, duas horas, sim senhora, extras, para a caça a parte, para fugir um coadito ao estado, mas do resto, de fundo a 6 de MINHA, muito, 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 é, está à vida, mas sou feliz, muito, muito, muito. Faltrou-lhe e muito feliz. Amém?